E se ainda te quero, sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo é grado, sem me ver ao seu lado Você desprezou, quem apenas te deu valor Eu já disse que eu tinha pra dizer, não quis te perder Fiz tudo por você, nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Com sorte pra você, é o fim do nosso amor Meu parceiro Dejano é o ponte da cara Um ouro de velho, sempre com a gente Pra você não foi sério E se ainda te quero, sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo é grado, sem me ver ao seu lado Você desprezou, quem apenas te deu valor Eu já disse que eu tinha pra dizer, não quis te perder Fiz tudo por você, e nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Com sorte pra você Eu já disse que eu tinha pra dizer, não quis te perder Fiz tudo por você, e nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Com sorte pra você, é o fim do nosso amor Excelência, óticas, cabela, campos, arquitetura Diferenciada E F Tecnologia, pessoa, internet, pessoa, yeah E Aldinho Alô, Lucas Salles, Rodrigo Alano, Thiago Moura Alô, Lucas Salles, Rodrigo Alano, Thiago Moura É o Xandinho LC de Ruka Music E pra subir, põe o ar Quem habite, quer voar Roteiro esporte, o escapamento está lá No queio, costum, aposto E mano, gasolina Famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me pirotiza Risa, sempre quis foder a sua brisa Ela desfode, fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupa lá dentro da vez Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Eu trouxe, tiro esse roupão e me tretei Que balança bonita Transa na cabine que ela gosta de grita Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Rola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Mas subi, põe o ar E minha bitch, quer voar Botei no esporte, o escapamento está lá Troquei o costum, aposto, pego no gasolina Tomou o escomendor de prima Sexo, encanto, sorriso, me pirotiza Risa, sempre quis foder a sua brisa Que beleza diz o melhor diz do Brasil Em nome de World Bad I.F. Tecnologia Alô, Ireldo Faça o pique e põe no ar Minha bitch quer voar Botei no esporte, o escapamento está lá Troquei o costum, aposto, pego no gasolina Vamos, comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me pirotiza Risa, sempre quis foder a sua brisa E ela diz Pode, pode, lame, lame, mete com ele Tem cabine, tempo ruim, chupada dentro da vez Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Eu troco, tirei esse roupa e me tretei Foi balança bonita Transa na cabine que ela gosta de grita Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Rola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Faça o pique e põe no ar Minha bitch quer voar Botei no esporte, o escapamento está lá Troquei o costum, aposto, pego no gasolina Vamos, comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me pirotiza Risa, sempre quis foder a sua brisa Vai, vai, vai meu Lululu Aqueles o dono do Acarau tá junto comigo aí Em nome de desaberto, autopeças, essa é diferenciada Alô, viratã, droga Samaro Alô, Lucas Salles, Rodrigo Alano, Thiago Moura Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo Do seu fogo Eu tenho toque que me deixa louco Godei, godei, godei E olha onde é que eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu sinta com carinha de neném É porque tu sinta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem É porque tu sinta com carinha de neném É porque tu sinta com carinha de neném Em nome de desaberto, autopeças, tá junto comigo aí Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto Seu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde é que eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Alô, Gabriel, Cé, Tessa, Maracaraú Este ano é o Ponte da Cade, sempre comigo O parceiro Ela e a Eletrônica Guimarães Em nome de Oni, o Wolf, Alô, Rodrigo, meu querido Não era pra eu me apaixonar Será que tu conseguiu consertar Um coração que já tava congelado Que tanto leva cheiro de outra pessoa que não soube amar Um beijo você esquentou O que outra congelou Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Encontrei minha morena E no abraço dela eu vou morar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Encontrei a morena da minha vida E pense no quanto que ela tá decidida A me amar, me amar, me amar É o Xandinho diferenciador Não era pra eu me apaixonar Será que tu conseguiu consertar O coração que já tava congelado Que tanto leva cheiro de outra pessoa que não soube amar Ou um beijo você esquentar Ou um beijo você esquentou Ou um beijo você esquentou Ou que outra congelou Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Encontrei minha morena E no abraço dela eu vou morar E no abraço dela eu vou morar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Encontrei a morena Encontrei a morena da minha vida E pense no quanto que ela tá decidida Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Encontrei a morena da minha vida Encontrei a morena da minha vida Encontrei a morena da minha vida E pense no quanto que ela tá decidida A me amar, me amar, me amar É o Xandinho diferenciado O nome dela é problema Pra que que eu fui me envolver Entrei no game da malandra Sabendo que eu ia perder Quando ela sentou O cara de bebezinho ela acabou Com a porra da minha vida Ela falou que na vida tudo passa Então passa a raba na minha cara É o Xandinho em seta, bebê É o Xandinho em seta, bebê É o Xandinho em seta, bebê O nome dela é problema O que me representa? O que me representa? Não pode arriscar Se acha que o cedo é se aventurar Só quero te avisar Paredão não ama A boca da garrafa não tem o meu gosto Você vai acordar com sede do meu corpo Paredão não ama A boca da garrafa não tem o meu gosto Você vai acordar com sede do meu corpo E vai me querer de novo É pra tocar no parede Você vai desligar o telefone Vai falar terminamos por aqui Vai vir a várias noites da balada Pra decidir a esquecer de mim Vai se quer trocar de beijo Não pode arriscar Se acha que o cedo é se aventurar Só quero te avisar Paredão não ama A boca da garrafa não tem o meu gosto Você vai acordar com sede do meu corpo Paredão não ama Paredão não ama A boca da garrafa não tem o meu gosto Você vai acordar com sede do meu corpo E vai me querer de novo Vem me conchadinho Diferenciado